Outro ponto que o senhor Berta mencionou é o torneio de pesca de dia de pescador, mas ele é bem adequado e bem, assim o senhor Gil está colocando no artigo também. O torneio de pesca, no ano passado, talvez a gente tenha um costume de fazer o torneio de pesca, só tem diferentes torneios de pesca em um lugar fora de Aruba, mas é um lugar de dia de pesca e que o torneio de pesca organiza o torneio de fundação do centro de pesca a decorar, então tem um costume, verdade, no passado, que o torneio de pesca tinha aqui em nós, na nossa pira aqui em nós. Mas conforme a visão do ministro Atmaro de Ber, onde a nossa fundação, dia a nossa chega, dia a nossa turma, então tem que, de parte da postura anterior, então, acentuou o torneio de atividade, e então, de uma inversão também, que o torneio de pesca em um lugar fora de pesca. E agora nós, que manejo nova, a visão nova do governo atual, nós estamos expandindo nossa sala, nós estamos trazendo para piscadona, de engenhar, de torno, barro, de torno distrito de Aruba. E assim, o torneio para refletir, nós refletirá-lo também, de nos inversão com nossa raça, de diferente, de novo para construir e de novo para renovar. E, logicamente, o manejo, a visão nova aqui está aqui, que é de refletir também, de torneio de pesca, ribadinha, de pescador. Um ano nos avisa, não, nós estamos em outro distrito, ano passado, nós passamos com esse, não sei se ele é na UAF chiquito, ano passado, estamos em êxito rotundo. E, ano aqui, então, tenho intenção, dado momento, para nós fazer nas piscadona, conforme o manejo, para nós ir para nós torneios, estamos em diferente distrito. Mas, por motivos de logística, essa dor, que a ideia está, mirando, é combinação, mercado de Santa Rosa, torneio de pesca, tal assim, é exitoso. E, por motivos de logística, na Espanse, não é uma luta difícil para nós organizá-lo. Até ora, tomou uma decisão para nós, e aqui, não é segura, segura, mesmo que é uma luta difícil, por motivos de parqueio, por motivos de espaço. E mesmo motivo, não é uma luta difícil, aqui, não é uma luta difícil para fazer a combinação de dia de pesca, torneio de dia de pesca, para combinar com o mercado de Santa Rosa. O mercado de Santa Rosa, nós vamos atrasar milhas e milhas de pessoas. Então, é uma luta difícil para nós acomodar, aqui, não, assim, uma grande quantidade de renda e autonomia como este parqueio. E também, esse é outro motivo, aqui, que nós decidimos, ainda que a Trobe, mirando o éxito de ano passado, para nós organizar a Trobe na Uafchkito. Um outro ponto, também, que eu quero dizer, Byron, clarifiquei que, então, é torneio para acabar na nada, somente 12 participantes. Anho passado, então, tem 16 participantes, então. E, ano que nós só temos 16 votos para participar, e, ano que nós só temos 15 votos para participar. E, mesmo, a mensagem, por exemplo, que ela acaba na nada, o ano passado, a minha barra disse, também, então, tem variação, então, tem um ano, então, então, tem 15, 16 participantes, então, depende de diferentes fatores. Tchau, tchau, tchau.